Luiz Carlos Alves de Oliveira morreu logo após a tentativa de homicídio na noite desta quarta-feira. Segundo testemunhas que estavam no local no momento, dois homens chegaram no bar em anexo ao posto Guaporé. Os homens chegaram atirando. A vítima, o ex-cabo Oliveira da polícia militar, que foi expulso da corporação, ainda tentou correr para o outro lado do bar. Mas um dos elementos já estava à sua espera, efetuando vários disparos, derrubando a vítima no local. Os elementos tranquilamente fugiram, tomando rumo ignorado. No local, estilhaços de vidro e muito sangue da vítima, além de móveis revirados com toda a confusão. A polícia militar rapidamente chegou ao local e realizou algumas rondas pela cidade, mas sem sucesso. A polícia civil também esteve no local fazendo os levantamentos, juntando informações. Segundo a polícia e testemunhas que presenciaram a ação, mais de 15 tiros foram disparados. As cápsulas encontradas no local, todas do calibre 9mm. No local, muitos curiosos acompanharam os trabalhos da perícia técnica, que ainda não quis se pronunciar sobre o fato. Mas a polícia civil garante que as investigações já foram iniciadas. O ex-cabo Oliveira foi encaminhado ao hospital rapidamente pelo corpo de bombeiros, mas não resistiu aos ferimentos. Soldado Wilson nos relata como encontrou a vítima no local. Positivo, a gente estava passando já próximo ao local e populares cercaram para tudo e nos informaram que havia uma vítima de arma de fogo ali próximo ao posto Texaco. Ao chegar ao local, qual foi a situação vista pelo corpo de bombeiros? Positivo, ao chegar ao local, a vítima já estava deitada ao solo. Logo, colocamos a mesma na prancha e colocamos com ela até o hospital Vale do Gaporé. Mas, infelizmente, a mesma veio a óbito poucos minutos depois. Ela chegou como vida no hospital. Foi possível vocês verificar quantas perfurações a vítima tinha? Não, no momento não foi possível não, mas havia várias perfurações pelo corpo da vítima. Além de uma fratura? Positivo, estava com uma fratura no membro superior esquerdo, se não me engano, mas não sei informar se foi devido aos ferimentos de bala ou se foi devido à queda do mesmo.